Trabalhador, é você que toca a cidade. E pra comemorar o seu dia, este ano a Prefeitura preparou cinco dias de festa. De 27 de abril a 1º de maio, no Parque Novo Horizonte. Vem aí, cinema ao ar livre, com as aventuras de Pi, show com César e Paulinho. E dia 1º, tem a tradicional macarronada, patati patatá e fala mansa. Veja a programação no site da Prefeitura. Prefeitura de São José, trabalho que toca a cidade. Prefeitura de São José.